Piranha do Vila Holanda, eu sei que você gosta Piranha do Padroeira, eu sei que você gosta Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Faz balde ação, tira do cu e põe na chota Faz balde ação, tira do cu e põe na chota, porra Faz balde ação, tira do cu e põe na chota Piranha do Olaria, nós é o criminal, creme Piranha lá do Veloso, nós é o criminal, creme Vem se eu tapo o gota e mamar o Rua Z, me porra Vem se eu tapo o gota e mamar o Rua Z, me porra As piranha do Campo 7, já sabe o procedimento As piranha do Conceição, já sabe o procedimento As piranha do Novo Osasco, já sabe o procedimento Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Esse é o Rua Z, me que ela chama de jumento Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Piranha do Vila Holanda, eu sei que você gosta Piranha do Padroeira, eu sei que você gosta Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Faz mal de ação, tira do cu e põe na xota Faz mal de ação, tira do cu e põe na xota Piranha do Olaria, nós é o criminal, creme Piranha lá do Veloso, nós é o criminal, creme Vem se eu tapo o gota e mamar o Rua Z, me porra Vem se eu tapo o gota e mamar o Rua Z As piranha do Campo 7, já sabe o procedimento As piranha do Conceição, já sabe o procedimento As piranha do Novo Osasco, já sabe o procedimento Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Esse é o Rua Z, me que ela chama de jumento Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro Galopa com a xeraca, que eu vou jogar lente dentro